Música Obrigado pela presença de todos e de todas. Nós vamos dar início à pauta da nossa Frente Parlamentar de Sustentabilidade da Câmara Municipal de São Paulo. Presente o vereador que preside essa comissão, o vereador Gilberto Natalini. E nós combinamos hoje de fazer uma conversa aqui, produtiva e propositiva, sobre resíduos inertes. E nós convidamos algumas pessoas que tenham alguma coisa para colocar, fazer um introdutório, para que a gente possa depois abrir a palavra e conversar um pouco e tal, e ver como é que a gente pode caminhar essas coisas, ajudar. A Frente tem todo o interesse em solucionar. Com a palavra então, André, por favor. Então, a gente queria, na realidade, atendendo a essa solicitação da Frente, trazer o que a gente faz. É uma atividade que é muito recente. Nós conseguimos o início da nossa operação em março desse ano, depois de uma árdua luta para licenciar a atividade que levou mais de sete anos. Mas hoje a gente tem a grata felicidade de dizer que estamos totalmente licenciados para exercer esse ofício e que, portanto, ficamos abertos para que qualquer pessoa que queira visitar, inclusive a Frente, viu, Natalini, como nós fizemos o convite antes, que possam ir lá conhecer. E aqui embaixo da bancada, nós trouxemos, de uma das linhas de separação de material que a gente faz, o material que chega em uma caçamba de obras e o que ele vira depois que passa pelo nosso processo. Fica mais fácil depois para entender as fotos e poder ver, na prática, o que é o material. Então, se puder passar o slide. Nós denominamos o projeto como Projeto Aracati. Ele fica no Jardim Aracati, na Zona Sul de São Paulo. Ele traz duas atividades que são associadas. Uma é um aterro de inertes e a outra é a Central de Gerenciamento e Reciclagem de Resíduos da Construção Civil. Pode passar? O projeto Aracati é composto, é um consórcio feito por essas três empresas, a Irmãos Gomes Terraplenagem, que é a proprietária da área, e a responsável pelo aterro dessas cavas de mineração de areia desativadas. E a Pedra Verde foi criada pela Irmãos Gomes, inclusive, para que pudesse fazer a administração e o gerenciamento de todas essas atividades que ocorrem ali, em virtude de ser uma coisa muito específica, que foge um pouco do trabalho simples de terraplenagem, de aterro, e com o apoio e a participação da EFA Resíduos Sólidos, que é a nossa parceira, inclusive, com, vamos dizer, o que fica para fora da porteira do empreendimento. Passo a palavra ao Maurício da Sabesp, Isidoro, Engenheiro de Superintendência de Empreendimentos, para ele fazer a apresentação. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Essa foi a motivação que me levou dentro da Sabesp, que é uma empresa de saneamento ambiental, responsável pelo tratamento de água, esgoto e outras soluções ambientais. Então, como engenheiro, eu não podia andar na rua e ver isso sendo desperdiçado. E aí me envolvi num projeto inicial, que eu vou mostrar aqui para vocês, e que hoje já estão andando, não ainda do jeito que eu gostaria, não ainda do jeito que todos aqui gostariam, mas acredito que a Sabesp está dando um exemplo, pelo menos para as empresas de saneamento, que tenham uma responsabilidade grande por intervenções na cidade. Aqui, coincidentemente, foi uma foto que eu tirei no time que eu gosto, que é o Palmeiras, que a gente teve a oportunidade de visitar a demolição do Palmeiras, um material altamente nobre, que foi todo reciclado. E não dá para enxergar vocês aí, mas tem uma frase ali, Você faz a diferença, até deixei esse slide aí, porque cada um de nós aqui faz a diferença para a gente resolver o problema da cidade. Para trocar, por favor. Tudo começou com uma missão que me foi dada, de demolir algumas casas, alguns depósitos, uma área antiga da Sabesp. E aí eu me deparei com a oportunidade para estar tentando fechar o ciclo da demolição, da reciclagem e do uso desse material. Uma obra de pequeno porte, mas serviu de piloto para a gente aprender bastante coisa. Uma parte dessas casas seriam demolidas, são casas antigas, enfim. E aí você descobre uma coisa, as casas são projetadas, são construídas, construídas, elas não são projetadas para serem desconstruídas. Isso é um problema que a gente vai ter que atacar também desde o projeto. E aí a gente tentou manualmente fazer uma separação do que era possível. A gente entrou com o equipamento que a gente dispunha, porque isso aí foi feito com mão de obra própria. E esse material foi feito com uma separação grosseira, que na época era uma ONG, hoje eu não sei como que ela está operando. Espero que esteja operando que nem vocês. Eu vou mostrar a foto aí, viradão. Eu vou chamar Uri Osasco, porque é Osasco. Aqui é a aplicação que a gente quer chegar. A Sabesp faz intervenções em vala pela cidade toda, pelo estado todo, na verdade. E a gente gostaria de chegar nisso. Envelopamento da linha, de esgoto ou de água, usando a areia reciclada, fazendo a base, subbase, e inclusive usando a brita no próprio asfalto. Quer dizer, fazer uma vala 100% ecológica ou próximo disso, se possível. Esse é um trabalho do... Por favor. Importante ressaltar que esse trabalho foi feito em Piracicaba, uma cidade pequena, perto de São Paulo, porém, é também um trabalho pioneiro em 2007. Vamos continuar trabalhando e pode ser que a gente volte a chamar uma nova reunião e vamos fazer as pressões democráticas necessárias e possíveis para que todos os atores possam dar conta do recado. Um abraço a vocês, uma boa tarde. Muito obrigado pela presença. Obrigado.